Hoje vamos falar sobre alimentação para canário da terra barra peruano, pássaro de fácil manejo, rústico e um dos pássaros silvestres mais adaptados aos centros urbanos e por sinal muito resistente a doenças e muito prolífero. Se comparados a outros parceiriformes, sua dieta em cativeiro para uma vida saudável, consiste de mistura de sementes como alpiste, painço amarelo, niger, painço verde, vermelho e preto, aveia, arroz integral quebrado, trigo integral, quirela e fubá grosso, verduras verdes como couve, espinafre, almeirão são as mais usadas, lembre-se de lavá-las bem antes de serví-los. Frutas também são bem-vindas na criação de canários da terra, a maçã é a principal, mas pode ser fornecido pera e banana também, legumes como pepino, giló e milho são os mais apreciados pelos canários. Uma boa farinhada como CC20, 30 ou Selecta Rovani ou similares também são administradas como complemento de sua dieta, principalmente em época de reprodução, onde o ovo cozido deve ser inserido, cortado ao meio e pode deixá-lo com casca e tudo, insetos como tenebrios, como fonte de proteína para os filhotes, também são de extrema importância. Como qualquer pássaro, o canário da terra, precisa de areia para sua melhor digestão, de preferência em grite mineral ou areia com casca de ovo torrada e moída, alguns criadores já estão substituindo as misturas de sementes por rações extrusadas, tendo ela como fonte principal de alimentação. Recapitulando, sua alimentação principal é a mistura de sementes e durante a semana poderá alternar as frutas, legumes, esses em pedaços pequeninos e folhas pequenas também das verduras, procure também dar banho de sol diariamente, uma gaiola confortável, sugiro do número 4 para cima, troque a água todos os dias e em período de muda administre um polivitamínico de sua preferência. Eu uso vitagol de potenciado, duas gotas em 50 mililitros, a higienização da gaiola é constante, isso influenciará na saúde e bem-estar de sua ave, seja ela só para apreciação de canto, torneios ou reprodução. Agradecemos sua visita ao canal Clube do Passarinheiro, inscreva-se e deixe seu joinha.